Falei, não, mano, é o que eu quero, assim, a partir do momento que eu decidi que era o que eu queria mesmo, antes de começar a dar certo as paradas, assim, eles já me apoiaram, tá ligado? Mas aí, tipo, quando tocaram a tua música, assim, quando você teve a proposta, tipo, de ir pra fora do Brasil, assim, daí, tipo, o que eles falaram? Foi foda, mano, tipo, pra eles é, demorou até entender como que rola as coisas, assim, sabe? Tipo, hoje minha mãe tá mexendo, tem hora que chega na sala, assim, ela tá vendo um vídeo de eletrônica, alguma coisa, assim, ó, aí me mostra, assim. Uma engraçada, mas demora pra eles pegarem, tá ligado? Entendi, tipo, qual é a conversa. Deve ser uma bagunça, né, na cabeça, tipo, nossa, meu filho tá indo lá pra outro país, tocar, tipo, uma música que ele fica produzindo aqui em casa. É, e é doido, mano, eu falei com o Brizotti lá, sabe, o Brizotti? Não conheci ele pessoalmente, mas já. Aham, então, o dia, a gente tocou no Rio junto, daí nós estávamos trocando ideia, assim, mano, e é mó doido, tá ligado? Um bagulho que você faz no teu quartinho, assim, pá, às vezes sem expectativa de nada, trancadão lá, tipo, do outro lado do mundo, o cara tocando, né, a galera curtindo, assim, ó, a parada mó, mexe assim, tá ligado? Tipo, caralho. É doido, né? É doido. E que você ainda tá ganhando dinheiro com aquilo, tipo, as pessoas te conhecem. Mano, e DJ é a melhor profissão do mundo, né? Você vai, conhece outros lugares, pá, e, tipo, é da hora, mano. A gente tava falando isso, né? Tô gostando demais, mano. É, tô gostando demais, mano. Tipo, agora meio que começou pra mim de verdade, assim, sabe? Sair, pegar avião e pegar logística e gig, pá. E tá sendo bem da hora, mano. Tô bem, bem feliz, assim, é uma... E você tem dificuldade de falar com os gringos? Você fala inglês? Ah, eu falo um pouquinho, dou uma arranhada. Acho que eu não morro de fome lá, assim, pá. Se eu rodar, você pediu um hambúrguer e uma água, tá ligado? Mas quando você chega no rolê, assim, você consegue... Não, eu falei, eu falo, eu tô falando de boa. Eu estudei, eu estudei um pouco aqui, eu estudei três anos. E mais o colégio, assim, pá. Ah, você estudou. Mas, tipo, eu fiz o curso, mas fiquei sem falar. Aí você meio que dá uma desaprendida, assim, sabe? E lá, tendo contato com os caras, você é obrigado, né? Ou você fala, ou você fala, ou você não tem nada. E foi de boa, mano. Foi bem da hora. Gente, eu filmei toda a tour lá. A gente tá com conteúdo pra soltar. Nem sei se é pra eu falar isso. Faz um quarto. Mas eu tenho filmado a tour, pá, interagindo com a galera, assim. Foi uma parada bem massa, mano. Um material bem da hora que a gente vai soltar agora. É que da hora que, tipo assim, não sei se é por causa que a gente... Eu conversei, vi você aquele dia a primeira vez, a segunda vez. Mas na tua expressão, tipo, dá pra ver que você tá bem felizão com tudo que tá acontecendo, tá ligado? Assim, tem uma... Tô sendo bem da hora, mano. Parada que, tipo, às vezes a gente é o médio, assim... Acha que tá muito distante e a parada já tá rolando, tá ligado? Eu me pego, às vezes, pensando, mano. Principalmente quando tô viajando, assim, pra ir no avião. Caralho, mano. Tá acontecendo? Eu tô indo pro bagulho, tá ligado? É doido, mano. Que massa, mano. É massa, mano. E, tipo... A gente é a mesma coisa, mano. Continuando da história do Brizote lá. Tipo, a gente é o mesmo moleque do estudiozinho ali, do quartinho, pá. E tá tocando em outros picos e rolando a parada, assim. É mó doido, mano. Com grandes homens no line. É, tocando com a galera, tipo... Que sempre foi ref, assim... Igual os meninos do Dizande ali, mano. Pedrinho, Visage... Pá, era o que eu escutava, assim, tá ligado? Daqui do Brasil. E, tipo, hoje toca com os caras, cola com os caras. Troca uma ideia e... É mó doido, assim, tipo... Sei lá. Não sei explicar, mano. Tá ligado? Sei lá.